e aí família tudo bem com vocês hoje aqui mais um vídeo aqui na feirinha de rua pra vocês ó está quase amanhecendo o dia e vamos trazer bastante conteúdos aqui pra vocês mas antes disso não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho de notificações pra vocês não perder nenhum conteúdo que o casal do braço postar e siga a gente no instagram que é casal do braço com dois s no final agora sim bora para o vídeo de hoje meus amores continuando aqui na rua vitorugo encontrei pra vocês essas blusinhas maravilhosas aqui ó com renda com pérola olha que blusinhas incríveis é qual que é o tecido das blusinhas tecido crepe gt tecido crepe gt e qual vai ser a numeração delas pm ggg p m g g g g você faz entrega ônibus e correio a partir de quantas peças 23 a partir de duas três Pez pecinhas, meus amores, entrem em contato com ele Você tem o cartãozinho? Esse aqui é o cartãozinho dele Tem dois números do WhatsApp Dois Instagram, tem fotinho no Insta? Tem fotinho lá no Insta Então corre lá conferir, meus amores Está saindo quanto? A brusinha mesmo? 20 a mesmo 20 reais cada uma Olha que incrível, gente Tem detalhes aqui De pérola pra vocês Maravilhosa Tem várias cores aqui também Então não deixe de conferir Que ele tem fotinho lá no Insta pra vocês Uma blusinha Mais linda do que a outra Sem mais delongas, meus amores Bora pra próxima banquinha Meus amores, continuando aqui na rua Rua Vitor Hugo, encontrei pra vocês Aqui, ó, ofertas De shorts, 4 por 100 Vocês que estavam pedindo aí Jeans E calça jeans Tem aqui pra vocês, meus amores Esse aqui é o shortinho que vocês queriam Está aqui pra vocês 4 por 100 E as calças 3 por 90 Olha que lavagem Linda Maravilhosa, gente Olha esses shortinhos Que coisa mais fofa 4 por 100, meus amores É só a feirinha de rua mesmo As calças, meus amores É do 36 ao 46 E os shorts também Tem vários tipos de lavagem aqui pra vocês Tem no escuro Tem no claro Tem várias cores Tem no pretinho aqui pra vocês Maravilhoso A partir de 10 pecinhas Ele entrega ônibus e correio Então corre e venha conferir Esse aqui Cartãozinho dele Tem um Instagram Um WhatsApp aqui pra vocês Ele fica na rua Vitor Hugo Em frente ao número 130 Então corre, gente Tela aberta aqui pra vocês Sensação aqui no braço 4 por 100, meus amores Incríveis Ó Então é isso aí, meus amores Bora pra próxima banquinha Estou agora na rua Avenida Valtier Encontrei pra vocês Essa banquinha maravilhosa Ó Tem corta-vendos aqui pra vocês Um charme Gente Essas pecinhas Caem super bem no corpo Vai com tudo Quanto que tá saindo o vestido? 35 35 Qual que é o tamanho dele? Tamanho PMGG Tamanho PMGG Qual tecido é? Esse é malha fria Malha fria Malha fria, gente Ó Que incrível esse vestidinho E os conjuntos de corta-vento? 40 40 reais Tem tamanho deles? De short é 35 De short é 35 reais Qual que é o tamanho deles? Tamanho único Tamanho único Qual que é o tecido? Tactel Tactel, gente Ó Que conjuntos perfeitos aqui pra vocês Ó Maravilhoso Olha esse de shortinho Que arraso Olha esse no neon Incrível aqui pra vocês E olha esse rosa Perfeito, né, gente? Maravilhoso Gente Então corre Entre em contato com ele Que vocês não vão se arrepender Esse aqui é o cartãozinho de contato dele Tem três números de WhatsApp aí pra vocês, meus amores Então é isso aí Ó Ele também vai ter várias cores ali na banquinha Ó As meninas estão vendo ali, ó Sem mais delonga Bora pra próxima banca Meus amores Continuando aqui na rua Na avenida Volteira Encontrei pra vocês Essa banquinha Maravilhosa Com pecinhas lindas Olha esse vestido Meus amores Que coisa mais linda Ele é no lurex, tá? No lurex Tem brilho Trinta reais Qual o tamanho? Tem tamanho ou não? É no tamanho único aqui pra vocês Meus amores Olha esse macacão Macaquinho, né? Que lindo R$25,00 Tem bolso Zíper aqui Tamanho único Olha esse shortinho Que incrível R$20,00 R$20,00 Tem tamanho? Tamanho? P e M P e M E os tops R$10,00 No atacado Os tops Meus amores Ó Tem vários outros modelinhos Aqui de top Pra vocês Olha esse de oncinha Que incrível Olha esse também Maravilhoso A banquinha dele Está recheada Lá pra vocês Então corre E venha conferir Olha que saias Lindas Meus amores Apenas R$20,00 PMG Aqui pra vocês Que tecido é, moça? No tecido corino Aqui pra vocês Vou pegar a tela Aberta aqui pra vocês Ó, gente Um resumo aqui De tudo pra vocês Maravilhoso E o contato dele é DDD11 94 87 33 326 Falar com o Christian Então é isso aí, meus amores Sem mais delongas Bora pra próxima banquinha Continuando aqui na rua Avenida Volteira Encontrei pra vocês Masculino Que vocês me pedem Bastante Olha que incrível Camisetas aqui Ó Num tamanho Lindo Maravilhoso Especial aqui pra vocês Eles também vão ter Bermudas Quais que tá saindo As camisas Assim sai 23 As lisas 18 E regata 15 As estampadas Sai 23 Lisas 18 E regata 15 A lisa 18 E regata 15 Qual o tamanho Você vai ter delas? PMG e GG PMG e GG Qual o tecido é? As sublimadas são poliéster E as outras são algodão Malha penteada Isso aí Você faz Tem mais de 30 estampas Tem mais de 30 estampas? Você faz entrega ônibus e correio? Faz A partir de quantas peças? Correio mínimo é 20 E nos ônibus aqui é 10 Isso aí gente Ó Tá aqui pra vocês Ó Tela aberta Ó Essa daqui gente Tem mais de 30 estampas Então corre E venha conferir Ó E também vai ter aqui ó Bermudas pra vocês Incríveis Esse aqui é o cartãozinho De contato dele Entrem em contato com ele Tá bom gente? E as bermudas moço? Quais que tá saindo? Sai 23 23 Tem tamanho? PMG e GG PMG e GG Qual que é o tecido? Tem moletinho Jacar Dry Fit Ó Tem vários aí pra vocês Ó Tem o Insta aqui deles também Tem fotinha lá no Insta? Tem Tem fotinha lá gente Então corre lá Confere lá de pertinho Ó Maravilhosas as peças deles Então Entrem em contato com ele Tá bom? Olha Mais shorts aqui pra vocês Tem várias cores aqui ó Vários modelinhos Então é isso aí meus amores Lembrando vocês Que cada banquinha que a gente gravar aqui Não esquece de falar que vieram pelo casal do braço Tá bom? A gente faz de tudo aqui pra trazer novidades pra vocês Precinho especiais bacana que cabe no seu bolso Então bora pra próxima banquinha Estou agora aqui na rua Rodrigues dos Santos Encontrei pra vocês esses conjuntos maravilhosos aqui ó Um mais lindinho do que o outro Esses daqui meus amores é 35 reais PMG PMG Aqueles de lá é 40 reais E esses daqui são 40 reais meus amores Mas olha que conjuntinho Um mais perfeito do que o outro Que tecido é? Esses aqui meus amores é moletinho E esses daqui são viscolaicra tá? Esse aqui é o cartãozinho de contato dele O whatsapp fica aqui atrás Ó gente tem instagram aí pra vocês Aqui na rua Rodrigues dos Santos Faz entrega ônibus e correio? Eles fazem entrega no ônibus Correio Transportadoras A partir de 12 pecinhas Então corre meus amores Não perca tempo Conjuntinhos aqui ó Maravilhosos para vocês Então é isso aí meus amores O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra vocês não perder nenhum conteúdo Que o casal do braço postar E siga a gente no instagram Que é casal do braço com dois S Um grande beijo no coração De cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser E tchau E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.